O que eu acho que é importantíssimo uma candidatura como a do atual deputado Marcelo Freixo de novo a ser deputado estadual? Acho que talvez nunca foi tão importante historicamente uma candidatura como a dele comprometida com os direitos humanos no Estado como o nosso que é marcado por um Estado de exceção. Uma candidatura corajosa que sempre se pautou na verificação das milícias, dos afrontos, dos ataques aos direitos humanos, a dignidade humana dos moradores das favelas. A candidatura do Marcelo Freixo traz exatamente essa perspectiva. Uma candidatura ousada, uma candidatura corajosa de enfrentamento àquilo que é um verdadeiro ataque a qualquer direito, a qualquer democracia que é o que a gente vive vencendo hoje. Nesse sentido, eu apoio uma candidatura como a do Marcelo Freixo. 51, 2, 3 é Freixo!